Olá pessoal, como vocês estão? Aqui é o Teacher André e essa é a nossa aula de inglês, Our English Class. Hoje nós vamos iniciar a Unit 2, Unidade 2, e o título é International Day. É um dia internacional, como se fosse uma feira das nações que vai estar acontecendo nessa nossa unidade, tá bom? Então, é a Lesson 1, pages 16 and 17. Para finalizar a nossa aula, tem uma música, pessoal, cujo título é What's Your Nationality? Qual a sua nacionalidade, tá bom? Então é isso, ok? See you! Olá pessoal, como vocês estão? Olá pessoal! Como vocês estão? Olha só, hoje nós vamos iniciar a Unit 2, tá certo? Vamos ver a Lesson 1 da Unit 2. So, open your book on pages 16 and 17. O título da nossa Lesson, aliás, da nossa Unit 2 é International Day, Dia Internacional. É como se fosse uma feira das nações que está acontecendo aqui nessa escola, tá bom? Na escola que os meninos estão fazendo a cobertura jornalística, né? Então, cada estandezinho desse aqui tem dois países. Então, por exemplo, aqui nesse primeiro estande aqui nós temos, ó... The USA, que é Estados Unidos, né? The USA significa The United States of America, Estados Unidos da América. The UK, United Kingdom. Então, que é o Reino Unido, tá certo? Aqui no segundo estande nós temos Brasil, Italy. Nesse terceiro, México, Japan. Aqui nós temos Spain, Australia, ok? Então, nesse primeiro momento eu vou pedir para que vocês ouçam e repitam a pronúncia direitinho desse nome desses países, tá bom? Dos countries, dos países, tá bom? So, let's listen and repeat. Listening 21 Listen and repeat The USA The UK Brazil Italy Mexico Japan Spain Australia Conseguiram repetir direitinho? Muito bem! Congratulations, pessoal! Very good! Olha só! Nesse momento agora nós vamos para a atividade number two, que é uma atividade de listening, né? A gente já conhece, que é o listen and number. Ouça e enumere, tá bom? Então, a gente vai enumerar aqui nesses quadrinhos, ao lado dos nomes dos países, certo? De acordo com o que a gente ouviu, ok? So, let's go! Let's listen and number! Listening 22 Listen and number One Japan Spain 2 Spain 3 Italy 4 Australia 5 The UK 6 Brazil 7 The USA 8 Mexico Ok, pessoal. Conseguiram fazer direitinho? Fizemos juntos aí, né? Dá pra ouvir. Foi muito fácil, na verdade, né? Olha só. A Amy, vocês estão vendo ela aqui passando umas instruções pra Lily, tá certo? Pra fazer a cobertura jornalística. O que foi que a Amy pediu? Ela disse assim, ó. Hi, Lily. Oi, Lily. Go and find out more about other countries. Vá e encontre, né? Pesquise mais sobre outros países. A gente vai fazer na nossa aula de hoje, viu? Tá certo? A gente vai ver outros países também. Ok? Bom, pessoal. Pra casa, eu vou deixar essa atividade aqui pra vocês escreverem os nomes dos países, tá bom? Muito simples. Tá na mesma página, dá pra fazer. Tá bom? Depois que vocês fizerem, vocês estão vendo esses quadrinhos menores aqui? O que é que é pra fazer? Tem uma pergunta aqui, ó. Do you have friends in these countries? Você tem amigos nesses países? Aí você vai colocar que amigos você tem nesses países. O Tietchan André, por exemplo, só tem aqui no Brasil mesmo. Então, ele só vai marcar aqui, tá bom? Mas aí vocês vão marcar o de vocês. Tem um outro detalhe que eu quero que vocês observem que é isso aqui, ó. Ask and answer. Olha só. A pergunta é Do you have friends in the USA? Você tem amigos nos Estados Unidos? Aí se você tiver, você diz Yes, I do. Se você não tiver, aí você vai dizer No, I don't. Ok? Bom, pessoal. É isso aí. Tietchan André vai ficando por aqui. See you. Bye, bye.